Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, seguindo aí com a nossa série de jogo rápido, hoje para falar da Arezzo. Eu estou viajando, vocês perceberam aqui, está tudo diferente, também improvisado a qualidade do áudio, está bem pior do vídeo, acho que não vai atrapalhar no foco principal nosso aqui, que é da análise. Bom, a Arezzo a gente acompanhou ao longo da crise toda, o desenvolvimento dela, a evolução da empresa, e tivemos um bom resultado no terceiro trimestre, claro, aquém ainda de 2019, então o segundo trimestre achei assim que foi tão bom, que até deu uma certa esperança assim que a recuperação fosse melhor, fosse mais rápida, mas a gente viu que nesse terceiro trimestre, nesse resultado, que a abertura das lojas não necessariamente voltou aos níveis de receita do ano passado, mas enfim, muitas boas notícias, os highlights aí são bem interessantes, a gente vê uma receita bruta já quase no mesmo nível de 2019, que é bem positivo, o webcommerce crescendo forte, a gente já vê isso aí mais para frente na apresentação, o EBIT ainda fica um pouco aquém, ainda tem algumas despesas maiores por conta da pandemia, enfim, no final das contas, o lucro líquido da empresa veio 20% abaixo do ano passado, não foi aquele resultado maravilhoso, que poderia ter, que a gente talvez imaginasse, poderia ter sido, mas sendo realista, está muito bom para o varejo, acho que nenhuma empresa de varejo veio de fato, assim, com resultado que não fosse impactado pela crise. Bom, o principal, acho que ponto, assim, a gente acompanhou durante a pandemia, foi a evolução das vendas online, do webcommerce, que aqui, a gente vem aqui no negrito, mas em outubro a empresa está tendo 128% da receita já de 2019, boa parte por conta do e-commerce, que está, na média do ano, 70% acima, durante a pandemia, deu uma expandida boa, e um bom indicador é que mesmo quando as lojas reabriram, as vendas online continuaram fortes, né? Aqui a gente tem a questão da reserva, que ainda aguardaremos para ver o impacto, mas parece ser um movimento bem interessante para a empresa, ela segue aí expandindo no meio da crise, muito interessante. Vamos logo ver os números. Enfim, né, os principais destaques, acho que já, a gente já viu os principais números, então a receita está mais ou menos no mesmo nível, né, o EBITDA e o lucro líquido ainda não, claro, teve uma queda de margem, mas enfim, né, considerando tudo o que ocorreu, até razoável, eu diria. A gente vê que o número de pares caiu um pouco mais que a receita, né, então a empresa conseguiu botar um pouco de preço, isso faz muita diferença, empresa boa. Inclusive, na apresentação de resultado, né, esse é o release, mas na apresentação do webcast eles mostraram que a Arezzo ganhou um market share alto, né, ganhou bastante market share durante a pandemia, o que é, assim, o desejado que a gente espera aí de toda boa empresa, que na crise ela sofra menos que os seus pares, né. Em relação à receita por marca, né, o principal destaque aqui foi que, né, a queda no resultado da Arezzo, então a Arezzo vendeu 50 milhões a menos quase, mas, né, contrapartida o resultado da Vans, né, que foi uma nova aquisição da empresa, então o resultado novo que entrou, né, da Vans, e claro, né, os outros caíram até percentualmente, nem proporção em relação ao avanço, mas principalmente o Arezzo, né, então talvez tenha um bom espaço ainda pra eles se recuperarem. Em relação aos canais, é meio óbvio, né, uma queda um pouquinho de todos, e o crescimento absoluto, assim, do webcommerce. Na verdade, a Multimarcas até surpreendeu, né, veio com um bom número, né, em 2020 aqui, né, até um pouquinho acima do ano anterior, né, as quedas maiores foram nas lojas de franquia, mas isso tem uma explicação, que é porque essas lojas de franquia geralmente são de shopping center, né, que foram as que ficaram mais fechadas, né, então as lojas multimarcas, bem positivo, né, achei o resultado se manter, e é claro que o grande destaque é o webcommerce, que foi o que sustentou, né, no meio da crise a gente falou que quem não tinha web, né, tava ferrado e tá aqui, né, a materialização disso. Então, das marcas, a gente já comentou, Aresu, a marca própria, a marca Aresu foi a que mais caiu, mas, enfim, né, talvez seja uma oportunidade de voltar mais forte, né, a Vans ajudou a empresa a segurar onda, nos canais, né, o Monomarca foi o que sofreu mais, né, por conta principalmente do shopping center fechado, mas multimarcas, né, muito positivo o resultado da Aresu, principalmente que no multimarcas ela tá lá, né, sendo mostrada junto ao lado do concorrente, né, Então, isso aqui mostra que provavelmente a empresa, de fato, deve ter ganho bastante market share mesmo. Tá bom, transformação digital, né, não tem nem o que falar. Esse slide aqui, ele é fantástico, né, deixa eu até tirar aqui da minha frente. Bom, o que que a gente depreende dele, né, então abriu com tudo fechado, né, as vendas no webcomerce dispararam porque era onde tinha pra vender, né, eram os poucos, pouca forma da empresa vender, era online, todas as lojas fechadas, então, né, é normal ter visto esse crescimento tão forte. Vê que em maio, junho, julho, né, foram índices tão fortes quanto, né, no nominal até subiu, a junho e julho foram os meses mais altos, né, E aí, o ponto era, com a reabertura das lojas, né, qual seria o desempenho do webcomerce? Então, seria muito ruim se isso aqui voltasse a cair muito, né, Claro que um pouquinho seria normal porque muita gente só comprou no online porque não tinha outra alternativa, mas o ideal seria que segurasse um pouco as vendas online e foi exatamente o que aconteceu. Parece que caiu muito porque o gráfico tá no percentual, mas se a gente olhar o nominal aqui em cima, né, nos pontilhados, a gente vê que chegou um auge de 60 milhões de venda mensal pelo webcomerce, mas logo que começou a abrir, né, caiu pra 44, 38, 41, então tá sustentando esses 40 milhões de venda mensal no webcomerce. Isso é muito, muito positivo, que é um canal que a empresa ganhou, né, na crise, porque as lojas, né, a gente já viu que não vão voltar tão cedo ao nível de receita do ano passado, mas uma hora volta, né, uma hora a vida volta ao normal, seja com vacina, seja como for. E o online veio pra ficar, né, então esse slide aqui é fantástico, mostra o quanto a empresa conseguiu ganhar, né, com webcomerce e iniciativas Omni, e vai ficar de legado pro futuro esse resultado, né, muito bom. Inclusive, ó, eles têm muito a ganhar ainda de iniciativa Omni, né, em todas as lojas, estão preparadas pra todas as iniciativas. O que mais? O mercado externo, no primeiro momento, né, eles divulgaram que iam fazer uma certa interrupção, tal, dá a impressão que a Arias ia voltar atrás, investimento fora, mas até que ela tá ingerido bem lá, né, deu uma boa alterada na forma de operar, já tá contribuindo com EBITDA positivo, então é um bônus, né, interessante. Enfim, o que mais? Ah, outro ponto positivo, né, a empresa espera em 2020 encerrar com 30 lojas a mais em 2019, 30 novas aberturas líquidas, o que é muito bom também, mostra de novo a capacidade da empresa reagir na crise, tá todo mundo tentando sobreviver enquanto eles estão abrindo mais lojas, né, e isso é bem interessante também, bem positivo. Bom, os indicadores financeiros é o que a gente viu, né, um pouco aí mais de despesa, né, em relação à receita, né, ela acaba pesando mais, perde um pouquinho de margem bruta, então o bottom line aqui ainda não tá tão interessante assim, mas, né, tá longe de ser muito ruim, em 20% de queda, considerando tudo que houve, considerando que mesmo com a loja aberta vai demorar pra elas faturarem o mesmo nível, né, de tempos anteriores, ainda, né, tá bem razoável. Tá lucros, despesas, em relação às despesas, tem um ponto interessante, porque, a princípio, né, quando o lucro bruto não cai tanto, mas o EBITDA cai, teoricamente a empresa teria perdido eficiência, mas não dá pra esquecer que eles incorporaram avanço no ano, né, então entrou mais muita despesa relacionada ao avanço. Se fizesse aqui, ó, na operação brasileira, então acho que é, descontando, descontando algumas coisas que não tinham antes, né, teria havido uma forte redução de despesa, então, mostra que a empresa, né, esse aumento de despesa é normal, né, e não tão estrutural, a despesa geral administrativa reduzindo, então, muito positivo. No gráfico aqui, dá pra gente ver bem, né, o que dá pra esperar de EBITDA, né, a gente vê que o segundo trimestre foi o caos, deixa eu só subir um pouquinho, né, foi o auge, o primeiro já foi impactado, né, o segundo foi o auge, e no terceiro já voltamos bem próximos, né, do um patamar, vamos dizer assim, normal da empresa, né, bem parecido com o segundo trimestre do ano passado, por exemplo, né, se continuar a evolução no quarto trimestre, tem tudo pra empresa já ter um EBITDA, de onde ela parou lá atrás, né, no quarto trimestre de 2019, que seria o último antes da pandemia, né, já que o primeiro trimestre de 2020 já foi impactado. Foi isso, mais alguma coisa de importante, investimentos, né, deu uma queda boa, normal, né, empresa ser mais conservadora, posição de caixa, né, tranquilo, zerada de dívida, tem aquisição da reserva, a mais boa parte vai ser com ações, então não vai comprometer o caixa, vai ficar, né, relativamente tranquilo ainda pra arezzo. Então, é isso aí, pessoal, um resultado, né, o segundo trimestre, que eu falei no começo, parecia que as empresas iam já vir muito forte no terceiro, né, porque tava vendendo muito online com as lojas fechadas, e durante o terceiro que elas foram abrindo, né, a maior parte, mas a gente viu que não vai recuperar tão rápido, assim, da crise, porque, mesmo com as lojas abertas, o fluxo de pessoas, ou, enfim, o consumo é menor, mas, né, considerando tudo que aconteceu, um resultado muito bom, eles ainda vão acelerar lá o aplicativo, plataforma, marketplace, comprar na reserva, então a arezzo tá de venta em popa, né, sofrendo com a crise, claro, mas se preparando pra voltar uma empresa bem melhor pro futuro, beleza? Então, esse aí foi o nosso jogo rápido da arezzo, muito obrigado a todo mundo, um grande abraço e até os próximos vídeos, tchau, tchau. Tchau.